e fala galera beleza dantas aqui na voz para mais uma aula aqui do nosso treinamento e da nossa aula de hoje eu tenho uma aula especial para vocês uma aula extremamente produtiva que eu acredito que vai ajudar vocês aí também há um desenvolvimento muito massa dentro desse trajetória de vocês a consistência antes de qualquer coisa pessoal essa essa análise que eu vou ensinar para vocês ela é mais análise do que estratégia certo e eu chamo ela dentro da dos meus estudos pessoais eu chamo ela de repetição e por que que eu falo repetição deixa eu só abrir aqui pra vocês que as minhas canetinhas porque repetição porque ela é uma dupla que se forma dentro de um jogo e que tem um eu tenho que observar alguns filtros para poder fazer uma boa entrada e uma entrada que eu considero perfeita dentro da análise certo primeira coisa que eu observo é a dupla hipótese dos jogadores ok a dupla hipótese dos jogadores e eu vou sempre observar a dupla hipótese maior quem que é a dupla hipótese maior é desse jogador aqui tá um 90 eu preciso que essa mesma odd ela esteja junto com esse handicap três opções agora atualizou aqui acho que é porque a aberti colocou ele como muita zebra ó vocês observam que no sinalzinho demais tá 2.20 e aqui na dupla hipótese dele ó também tá 2.20 certo tá 2.20 geralmente quando as odds se repetem dentro do handicap três opções e dentro da dupla hipótese eu trabalho esse over do jogo do outro jogador do jogador adversário no caso só que nesse caso do ZT tá 2.50 eu vou esperar sempre a linha 1.50 se for no caso do FIFA 12 minutos abrir 3.50 jogador vocês vão pegar o 2.50 se abrir 2.50 vocês vão pegar 1.50 certo então sempre vocês vão observar dupla hipótese handicap três opções essa é uma entrada para vocês trabalharem o over do jogador certo tantas eu posso trabalhar o over do HT o over da partida com base nisso poder pode a menos que vocês usem isso aqui para um filtro de pelo menos dois gols agora o que é perigoso é que como ele é um filtro para over do jogador se caso esse jogador já tenha batido esse over dele vocês ainda assim vão lá e pega um over da partida em seguida pode acontecer de dar um red porque a prioridade é o jogador então se esse jogador faz 2 a 0 e vocês vão lá e trabalha o 3.50 da partida corre risco de tomar um red porque já sai do filtro agora se você tem um jogo que é pro over desse jogador por exemplo e ele só tem nenhum gol vai tá perdendo por 2 a 0 vale a pena pegar um 3.50? vale porque você tem base e uma projeção para dois gols desse jogador ó como ele já marcou primeiro aqui tá vendo agora se você é tá um jogo aqui 2 a 1 por exemplo você pode trabalhar uma linha para mais um gol com base de que ele vai fazer mais um pode você pode trabalhar uma linha um e-mail partida se caso o jogo tiver 0 a 0 pode isso porque vocês vão utilizar esse padrãozinho com essa análise e também vocês vão fazer uma projeção ou seja com base nos gols que não saíram do jogo vocês podem trabalhar o partida certo já que é uma linha para para dois gols então isso vocês vão fazer sempre no jogador favorito análise se faz com jogador zebra a entrada se faz com o jogador favorito agora outro filtro que vai também trazer para vocês aqui é uma força maior para entrada é quando a dupla hipótese do jogador esteja pelo menos um 90 ou mais como vocês viram aqui do lava tava dois e vinte então se a dupla hipótese dele tiver um meia um e aqui no handicap três opções também tiver um meia um dá pra fazer essa entrada dá mas a força maior dela é geralmente quando tiver um e noventa ou mais ou um e noventa e noventa e cinco dois ponto zero dois dez dois e vinte e daí pra cima e a mesma odd dessa dessa dupla hipótese se repetir no handicap três opções sendo assim vocês podem sim estarem pegando o over desse jogador o e-mail dele com mais segurança certo rapaziada então apliquem isso aqui eu tenho certeza que vocês terão grandes resultados até a nossa próxima aula valeu e a nós e aí e aí e aí Vamos lá.